Muitas palavras de ordem A polícia aqui tenta ordenar o trânsito No centro de Jacobina Que está aqui interditado por uma manifestação De trabalhadores e estudantes Contra a reforma da previdência E os cortes na educação Estudantes saem às ruas agora Pelo centro de Jacobina A polícia aqui tentando controlar o trânsito Para garantir o direito à manifestação E segue aqui a manifestação Fizamos que é uma manifestação pacífica Mas os estudantes nesse momento Tomam as ruas de Jacobina Contra, repito, os cortes Na educação promovidos pelo governo De Bolsonaro E também contra a reforma da previdência Não somos financiados Com o partido melhor E nesse momento Meu caro João Batista Ouvintes, amigos aí da TV Jacobina Da Rádio Jaraguá Os estudantes do IFBA Aqui de Jacobina Tomam as ruas da cidade Em protesto Contra a reforma da previdência E também contra os cortes No orçamento da educação Proposto aí pelo Ministério da Educação Do governo federal Os estudantes Fecharam a entrada da cidade A poucos instantes Mas já foi liberada A polícia controla o tráfego Nesse momento aqui na cidade Para que garanta o direito à manifestação Mas que também permitam Com que as pessoas Possam circular livremente Pelas ruas da cidade Vai seguir o protesto Pelo comércio Dos estudantes e trabalhadores É denominado Protesto unificado De estudantes e trabalhadores Contra as reformas Da previdência E contra também O corte Na educação pública Nas universidades E nos institutos federais De educação Que está sendo proposto Pelo governo federal Então Estudantes de Jacobina Saem às ruas Nesta manhã de quarta-feira Aí nesse protesto Que interditou Algumas ruas da cidade E também A entrada da cidade Ficou por alguns minutos Por quase meia hora Interditada A sua circulação Por conta Desse protesto Desse movimento Aí Encampado Pela APLB Sindicato Pelo movimento Estudante de Jacobina E por outros sindicatos Aqui Da cidade O trânsito ainda está Muito Lento Aqui na entrada da cidade Aqui na praça Aníbal Augusto Oliveira A famosa Praça do Garimpeiro Que segue Nesse momento Ainda É bloqueada Pelo protesto Dos estudantes E trabalhadores Aqui em Jacobina Eu sigo com você aí João Batista No estúdio Tchau 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 Tchau